Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Cumprir Abril. O Sr. Primeiro-Ministro, no seu discurso esta manhã, começou por nos apresentar uma série de medidas para cumprir Abril. Mas cumprir Abril não pode ser olhar para o passado, cumprir Abril é olhar para o futuro. E no nosso debate público, infelizmente, fala-se hoje mais do passado do que do futuro. Fala-se do passado porque há aqueles que querem, dentro desta Assembleia e lá fora, pôr a nossa sociedade a andar para trás. E também este programa de Governo, em muitas matérias, não está alinhado com a defesa da liberdade, da igualdade e dos direitos humanos. Quando defende a expansão da videovigilância dos cidadãos e a utilização de drones para fins securitários. Quando não tem uma única linha sobre acolhimento de refugiados e fala em portas escancaradas à imigração. Quando é a própria Aliança Democrática que traz para a campanha eleitoral o tema da reversão do direito à interrupção voluntária da gravidez. Aliás, direito esse que hoje mesmo o Parlamento Europeu votou que venha a ser incluído na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E como votaram os eurodeputados do PSD? Votaram contra. Quando a única referência a questões LGBT neste programa de Governo é uma proposta retirada do programa do LIVRE. Quando é um seu antecessor no cargo de Primeiro-Ministro e de líder do PSD que se alia aos setores mais conservadores e extremistas da direita para atacar as famílias. Sim, as famílias no plural. Porque quem defende as famílias não lhes quer impor um modelo único e fechado. Mas há aqueles que querem apenas atacar algumas famílias para fingirem que defendem as outras. Pois bem, esta é a escolha decisiva para este Governo. Ou é uma força do passado e de retrocesso, ou olha para o futuro e está do lado das pessoas, da igualdade e da liberdade. O LIVRE sabe bem de que lado está e de que direitos e avanços não abdicamos, seja na sua defesa ou na conquista do que ainda falta cumprir, por Abril. Estaremos do lado de todas e todos os que defendem a igualdade de género. Estaremos ao lado dos que defendem a autodeterminação e os direitos individuais. Estaremos ao lado dos que defendem as suas famílias, todas as famílias e não querem criar divisões na nossa sociedade. A pergunta é de que lado estará este Governo. Obrigado.